E também a gente vai, a semana que vem Acho que o Eco nem sabe dessa aqui Semana que vem a gente vai ter uma lojinha nossa Nós agora vamos ter uma lojinha nossa Que a gente vai poder distribuir esse material também Camiseta, né? Camiseta e DVD Porque, assim, como o Eco falou Esse filme é um filme que não é comercialmente viável Então a gente não teve nenhuma grande produtora Nenhuma grande distribuidora interessada em Estar com parceria com a gente pra fazer um filme Você tentou? Ninguém quer, porque o negócio é É pó do rock no Brasil E também do governo, cara O nosso presidente cortou a Secretaria de Cultura Não existe mais Lei Rouanet, essas leis não existem mais Esquece Então é independente E o que faz a gente conseguir continuar fazendo os filmes É esses produtos É os eventos que a gente faz É as lives que a gente faz no nosso canal A gente tem uma vaquinha E o que a gente faz? A gente até prefere dessa forma A gente vê em filmes Um monte de filme nacional No final lá aparece um monte de logo de patrocinadores Você vê que hoje você não faz um filme no Brasil Se você não tiver pelo menos ali uns 10 patrocinadores A gente preferiu colocar o nome dos fãs Que são os nossos patrocinadores Então todo mundo que doou na vaquinha No final, nos créditos, aparecem os nomes lá Então esse filme, obviamente, já está finalizado Então quem doou até a finalização dele A gente já aparece nesse filme E agora quem está doando? Ah, o cara que está doando hoje Muito provavelmente já vai aparecer no segundo No terceiro, no quarto Então a gente prefere colocar os nossos personadores Que são os fãs Então está tudo meio que bancado De forma independente Até a próxima